Quero agradecer o acolhimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal e a alegria que me confere esta disponibilidade para me receber logo no segundo dia, depois da minha apresentação a toda a Igreja Diocesana. Quero saudar a partir daqui todos quantos aqui vivem e trabalham, todos quantos aqui nasceram e porventura dispersos pelo mundo, não esquecem o berço, a raiz, a escola, a família, os caminhos que percorreram, as ruas que trilharam e este horizonte belo desta grande e nobre cidade do Porto. Quero elogiar e distinguir a história do Porto que vem desde há muitos séculos e que nos revela as forças abundantes da alma portuense. Quero servir o Porto com a dedicação e a generosidade de toda a minha vida entregue a esta Igreja Diocesana, nos 26 conselhos que a compõem a partir deste conselho sede, que é o espaço que habitamos e daqui queremos irradiar para todos os caminhos da Diocese. Quero ainda enaltecer esta alma portuense e este espírito norteanho que a todos nos envolve e impregna para que a partir daqui no Porto e a partir daqui, como disse ontem, na homilia da Eucaristia que celebramos na nossa Sé Catedral, possamos também ser exemplo para o todo nacional e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Que este contributo da Igreja seja hoje aqui afirmado para que ele seja realizado todos os dias. Faço, como ontem referi, do diálogo timbre do meu viver e do encontro com as pessoas a realidade do meu Ministério. Senhor Presidente da Câmara Municipal, conto com a minha disponibilidade e com a minha colaboração ao serviço de todos os portuenses. A sua chegada ao Porto, naturalmente, é por nós saudada com muita esperança, porque a cidade do Porto vê sempre no seu Bispo um grande representante da Igreja e sempre um aliado do seu povo, dos seus cidadãos, nas suas preocupações, nas suas lutas diárias, que hoje têm componentes infelizmente diferentes. Temos muito trabalho pela frente e queria lhe dizer, antes de mais, que encontrará da parte de todos nós, e está aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente dos Portuenses, estão aqui os Srs. Vereadores, estão aqui os Srs. Presidentes Juntas, estão aqui os Srs. Diretores Municipais e sei que falo por todos eles, dizendo que podem encontrar nesta Casa, encontrará sempre nesta Casa, todo o apoio para um diálogo que será certamente profícuo e mais do que isso, para também tentarmos conjuntamente resolver os problemas e as aflições de tantos e tantos portuenses. A Igreja Católica e todas as suas organizações na cidade do Porto têm neste momento um papel fundamental. É um papel que é desempenhado pelas paróquias, mas também é desempenhado por muitas outras organizações, como por exemplo a Cáritas, a obra de Ocesana, a Santa Casa da Misericórdia, e com todas elas nós temos vindo a manter um diálogo que acreditamos profícuo, porque, como nós dissemos quando nos propusemos liderar os destinos políticos da cidade do Porto, era fundamental sermos capazes de ir buscar ao Porto, às suas instituições, aquilo que sempre existiu, mas que estava porventura esquecido, que é a capacidade de trabalharmos em rede. E nesse aspecto esta rede só é possível se juntarmos esforços. Se juntarmos esforços, se formos capazes de ser eficientes, se formos capazes de perceber os sinais, uns mais visíveis e outros mais escondidos, certamente que poderemos fazer em conjunto o bem por muitos cidadãos. Devo dizer que acho que a forma como foi ontem recebido é uma forma notável, acho que a capacidade do Porto lhe abriu ontem os braços para si, e isso a cidade do Porto normalmente nestas coisas não se engana. Portanto, é um desafio que lhe foi lançado ontem também pelo povo do Porto, mas sei que vai corresponder. Nós temos uma grande expectativa e pode contar sempre connosco. Portanto, sei que nos vamos encontrar muitas vezes nesta casa, na sua casa, com certeza que teremos muito que falar, teremos muito que trabalhar em conjunto, mas sabe que aqui esta porta é sua, esta casa é sua. Muito obrigado por se juntar a nós neste dia. Para nós era muito importante. Agradeço-lhe muito que a sua primeira visita seja aqui ao município. Agradeço-lhe muito que a sua primeira visita seja aqui ao município. O município é a sua primeira visita seja aqui ao município. Agradeço-lhe que a sua primeira visita seja aqui ao município. Que a sua primeira visita seja aqui ao município. Se a segunda visita se tornará em vários lugares desses países. A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade A cidade é um bom exemplo para a cidade